Olha gente, pra não perder o Hulk, a Globo pode encerrar o Domingão. A emissora concluiu o baixo impacto do Domingão sem Faustão. Um novo programa pode entrar no ar no ano que vem pra manter o Hulk na casa. Conforme eu adiantei aí ontem pra vocês, na última quinta-feira do dia 23, a TV Globo fez uma reunião com alguns nomes da emissora quando foi discutido aí pela primeira vez, de forma aberta e sem especulação, a possibilidade de retirar o apresentador Luciano Huck do comando do Domingão. Entretanto, gente, a grande pergunta que pairava aí na cabeça dos executivos era se o apresentador aceitaria continuar na TV Globo pra retornar à programação de sábado ou aceitar outro projeto aí fora da grade dominical. A Globo teme que o apresentador insatisfeito faça como Faustão e mude pra concorrência. Internamente, os executivos da casa apontaram por meio de uma pesquisa que as chances de Hulk não entregar a mesma audiência alcançada por Faustão ultrapassava 60%. Dessa forma, gente, uma série de estratégias começaram a ser o quê? Pensadas pra trocar o apresentador por outra pessoa nessa faixa de horário em 2022, uma vez que, além dos índices baixos aí de audiência que não eram esperados, a pesquisa também apontou que o público rejeita em mais de 70% a permanência de Luciano Huck aí no lugar deixado por Fausto Silva. Uma pesquisa chegou a ser pedida pela cúpula da TV Globo, gente, no último dia 26 de setembro, numa sexta-feira, pra avaliar entre o público nomes como Ivete Sangalo, Tiago Leifert, Xuxi e Marcos Mignon. E o nome da Ivete Sangalo, eu também falei isso aqui, era o preferido entre os executivos. Mas acontece, gente, que a Cúpula Global acabou entendendo que Fausto Silva seria insubstituível em relação ao Domingão. E essa conclusão colocaria na mesa agora da Cúpula da Globo, após a exibição da terceira edição do novo Domingão do Hulk, um fator que os baixos resultados em relação ao que era esperado pela emissora não se deve a Luciano Huck e sim a saída do Faustão. A gente lembra que o The Masked Singer Brasil vai ganhar um compacto especial de 90 minutos no próximo dia 19 de outubro. Em domingo, pro quê? Testar a audiência da Ivete Sangalo aos domingos, que a Globo trabalhava com a hipótese de colocar ela no lugar do Luciano Huck com outro programa. Mas esses executivos entenderam que especificamente não é Huck, uma vez que ele liderava índices de aceitação aos sábados com o Caldeirão do Hulk. O problema identificado agora essa manhã é que realmente Fausto Silva seria insubstituível para esse formato que eles querem com o Domingão. O Leifert chegou a ser anunciado oficialmente pela emissora como um substituto do Fausto até abril em 2022, porque a aceitação em torno do Leifert foi infinitamente maior para o público do que com o Hulk. Entretanto, gente, a Globo precisou fazer o quê? Fazer cumprir com o acordado contratual entre Hulk e a Globo, que ele seria o único e primeiro substituto de Faustão, e isso não foi para frente. Mas essa semana, essa solução começou a ser discutida pela Globo. Os executivos estão apreensivos em retirar o comando do Domingão das mãos do Hulk e ver com isso o quê? O apresentador desistir de permanecer na casa e migrar para a concorrência, exatamente como aconteceu com o Fausto Silva. Por isso, gente, de acordo com uma fonte de extrema confiança que eu tenho, que trabalha e tem acesso a todo o setor executivo da empresa, a solução mais viável que tem sido discutida agora com intensidade na TV Globo desde ontem seria encerrar com o formato do Domingão até abril de 2022 e deixar que o Luciano Hulk continue na programação dominical com um novo programa que teria um formato absolutamente diferente dos moldes do Domingão. E para ajudar nessa nova programação, também foi considerado que seria interessante manter nomes como o de Ivete Sangalo, em atrações antes do novo programa do Hulk começar. Ivete faria um rodízio com outros apresentadores, como Márcio Garcia e Fernanda Gentil, cada um apresentando um programa por temporada a cada três meses, sempre antes desse novo programa do Hulk começar. Olha, reuniões diárias na Globo estão sendo feitas aí para que a solução agrade o público, os anunciantes e também o apresentador Luciano Hulk. Nesse sentido, o futuro da programação dominical na Globo a partir de 2022 ainda está absolutamente indefinida, assim como também está indefinido a programação de sábado, né? E isso tudo devido à saída do Faustão. A Globo entende que perder mais um apresentador como Luciano Hulk agora, indo para uma outra emissora, justamente porque ele não deu certo no formato do Faustão, no formato do Domingão, seria de fato aí cravar que ela não teria nenhuma preocupação em valorizar os profissionais que durante muito tempo levantaram o nome da emissora, como foi o caso do Faustão. E justamente por querer rever essa valorização na política da empresa, valorizar os seus profissionais e não ficar saindo essas notas que a Globo chuta ou descarta apresentadores, como foi o caso do Faustão, e a gente vê bem o que foi ilustrado com a saída do Tiago Leifert, a Globo agora quer manter o Luciano Hulk aos domingos, mas ela entendeu que para isso, para que isso possa ocorrer sem prejudicar a audiência, seria necessário encerrar o Domingão e dar o braço a torcer que ele de fato só funcionaria mesmo com o Faustão e por isso dar um programa a partir de 2022 completamente diferente, sem esses quadros, tanto que ele trouxe do Caldeirão, sem esses quadros que permaneceram aí do Faustão, um programa completamente diferente para o Hulk a partir do ano que vem. Vamos continuar acompanhando, como eu te falei, essas reuniões estão sendo diárias, essa movimentação está sendo muito grande, então tudo pode mudar, outras coisas podem vir a acontecer, então o que a gente tem que fazer é continuar acompanhando. E se você quer que eu continue entregando esse conteúdo bacana aqui para vocês, dá uma força aqui no canal também, faz a inscrição, ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos e vida leve e boa aí para todo mundo.